A CIDADE NO BRASIL Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que eu estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue e escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre teu novo canto Escreva num quadro em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro querendo eu te empresto Se entere da coisa sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Sobre o sexo Peça meu livro querendo eu te empresto Tente entender tudo mais sobre o sexo Se entere da coisa sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, te amo, nem sei se te amo Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Para mim Queixo-me as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti E quem sabe sonhos Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim Bote outra vez Ah, você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Levá-la outra vez Me abrace, simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem A nossa casa querida Já estava acostumada Aguardando você Aguardando você A sua vida e o sonho A sua vida e o sonho Nós somos o amor Amor Entre, meu bem Entre, meu bem Meu bem Meu bem É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um capo de vida É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o anzol É teroba do campo É o nó da madeira Cainga, candeia É uma tita pereira É madeira É madeira de vento Tombo da ribanceira É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga É o vão Festa da colinheira É chuva, é chovendo É conversa ribeira Das águas do março É o fim da canseira É o pé É o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato É uma fonte Um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um pouco sozinho É um estrepe É um prego É uma ponta É um ponto É um pingo pingando É uma conta É um conto É um peixe É um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lei É o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro Engiçado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um resto de mato Na luz da manhã Se ninguém se animar Se ninguém se animar Eu vou quebrar Meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar Até cair no chão É com esse que eu vou desabafar Na multidão Se ninguém se animar Se ninguém se animar Eu vou quebrar Meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim Quero ver Quero ver O ronca ronca Da cuica Gente pobre Gente rica Deputado Senador Quebra, quebra Quebra, quebra Eu quero ver Uma cabrocha boa No piano da patroa Batucando É com esse que eu vou Quebra, quebra Quebra, quebra Que eu quero ver Boa No piano da patroa É com esse que eu vou É com esse que eu vou É com esse que eu vou Sambar Até cair no chão Zaba Fala a multidão Uma galeta O meu peito Percebeu Que o mar É uma gorda Comparada ao branco Meu Fica incerta Quando o nosso amor Desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Ei, Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor O vide Até a lua Se arrisca Num palpite Que o nosso amor Existe Forte ou fraco Alegre ou triste Ye μα Oh Drogo Ô Madala Ô Madala Ô Madalê Ô Madalê Ô Madalê Ô Madalê Ô Madalê Ô Mad Popular O Um Madá Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz Como areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da Abomorema A imagem é meu, o troco do jurema Cássique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de fuló, deu capim Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou O meu amor e semeou em mim Eu vou voltar pro meu cerrado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo Deixa eu chorar Com você Serei feliz, feliz de novo Meu povo Deixa eu chorar Com você Eu serei feliz, feliz de novo Meu povo Deixa eu chorar Eu quero ver você mandar na razão Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo Fato e consumado E vou-me embora Não quero mais e mais a mais Me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios Perco o feio E vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Valei-me Deus, é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Quando chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita Lágrimas nos olhos de cortar Cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola Eu tomo Você bota mesmo Eu como, eu como, eu como Eu como, eu como Você não tá entendendo quase nada Do que eu digo Eu quero ir-me embora Eu quero é dar o fora E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo Todo dia Quero que você Eu me sento, eu fumo, eu como Eu não aguento Você está tão curtida Quero tocar fogo nesse apartamento Você não acredita Você não acredita Faz meu café com suíte Eu tomo Bota sobremesa Eu como, eu como, eu como Eu como, eu como, eu como Você tem que saber Você tem que saber Que eu quero correr o mundo Correr perigo Eu quero ir-me embora Eu quero é dar o fora E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo Todo dia E quero que você venha comigo Traz a Coca-Cola Eu tomo, eu tomo Bota sobremesa Eu tomo Traz a Coca-Cola Eu tomo, eu tomo Bota sobremesa Eu tomo Eu tomo Eu tomo Eu tomo Traz a Coca-Cola Eu tomo Eu tomo Eu tomo Eu tomo Eu tomo Eu tomo Uh! Não entendi nada Não entendi nada, não Não entendi nada, não Não, não Eu tomo 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 Tantas palavras Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de saibão Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrelar, iluminando Toda essa cidade como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo o som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Eu olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Eu espero que você voltar Pra Saigão Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigão Me disse adeus no espelho Com batom Vai me estrelar Iluminando Toda esta cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia Todo o som As vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir Quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Amoitecer Eu olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Pra Saigão 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 Quando você foi embora Fez-se Fez-se noite em meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha Mãe nem é meu Nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa vento Vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer Me matar Vou seguindo pela visita Me esquecendo de você Eu não quero mais Mas a morte Tem muito que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com o meu braço 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 Sonho feito de brisa aberto Vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou querer me matar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa aberto Vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Solto a voz nas estradas Solto a voz O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Eu sonho sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado Meu corpo cansado E eu mais velho Meu sorriso sem graça Ah, como eu amei Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, como eu amei Ah, eu caminhei 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 Eu caminhei Como eu amei Eu caminhei Como eu amei Eu caminhei Eu caminhei Como eu amei Eu caminhei Eu caminhei Eu caminhei Eu caminhei Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pote gotas de felicidade Matar saudade que ainda existiam Afagar teus cabelos molhados Pelo orvalho que a natureza rega Com a sutileza que me fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Vou me embrear nessa mata só porque Existe uma cascada que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Vou me embrear nessa mata Só porque Existe uma cascada que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro E aí 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 Se encontraram e se cruzaram Nosso olhar e o nosso jeito As salivas misturadas No sabor mais que perfeito Nossos corpos se entregando Como boca no sorvete estamos bem misturados Tal e qual café com leite Café com leite Somos nós Café com leite Café com leite É de Deus Café com leite Café com leite Somos nós Café com leite Café com leite É de Deus Vem da teta e vem do grão Somos nós, café com leite Vem do balde e do pilão Somos nós, café com leite Com biscoito ou com pão Vou tomar café com leite Dessa miscigenação Só vai dar café com leite Ah, em pó ou condensado Bem gordinho ou desnatado Com o expresso ou consolível Carioca bem coado Vou levar pra quem me ama De bandeja lá na cama Se encontraram e se cruzaram Nosso olhar e nosso jeito As salivas misturadas Num sabor mais que perfeito Nossos copos se entregando Como um boca no sorvete Estamos bem misturados Tal e tal, café com leite Café com leite Somos nós, café com leite Café com leite É de Deus, café com leite Café com leite Somos nós, café com leite Vem da teta e vem do grão Somos nós, café com leite Vem do balde e do pilão Somos nós, café com leite Com biscoito ou com pão Vou tomar café com leite Dessa miscigenação Só vai dar café com leite Ah, em pó ou condensado Bem gordinho ou desnatado Com o expresso ou consolível Carioca bem coado Vou levar pra quem me ama De bandeja lá na cama Vou levar pra quem me ama De bandeja lá na cama O meu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca flor Eu só errei Quando juntei minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca flor Eu só errei Quando juntei minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua O sol não pode viver Perto da lua É no espelho que eu vejo A minha mágoa A minha dor A minha dor E os meus olhos Perto da lua O sol não pode viver Perto da lua Eu só errei Quando juntei minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua 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 E os meus olhos Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Minha estranha loucura É tentar te entender O sol não pode viver Perto da lua E não ser entendido E não ser entendido É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar o que não tem desculpa É fazer dos teus erros No motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros teus braços quando acaba uma briga Te dar sempre razão É assumir o papel De culpar do bandido Ver você me humilhar Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura Minha estranha loucura É tentar descobrir que o melhor é você Eu acho que paguei o preço Por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Mágoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Do coração vai doer Vai tentar se esconder do coração vai doer Sentir falta de mim Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acabam a brigar Te dar sempre razão E assumir o papel De culpado bandido Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir que o melhor é você Eu acho que paguei o preço Por te amar de mim Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz Mágoando pouco a pouco Me perdendo sem saber Enquanto eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sentir falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Sentir falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer Sentir falta de mim Sentir falta de mim Sentir falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer Sentir falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer Sentir falta de mim Amém. Um grande amor começa agora. Tudo é um sonho lindo pra mim. Você entrou na minha história. O amor não escolhe a hora. Pega a gente e deixa assim. As emoções estão nessa estrada. Pra se viver a todo momento. E quando vem a madrugada. Coisas lindas são faladas. Nosso amor é mesmo assim. Eu e ela. Eu e ela. Somos dois apaixonados. Caminhamos lado a lado. Nesse amor sem fim. Eu e ela. Eu e ela. Somos mais que dois amantes. Cada dia mais que antes. Nesse amor. As emoções estão nessa estrada. Pra se viver a todo momento. Eu e ela. 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 Somos mais que dois amantes, cada dia mais que antes Nesse amor Você com essa mania sensual Te sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Hoje está fazendo um ano e meio, amor E eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito E quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer amor Se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Se naquele dia você foi tudo foi de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Simpática Desconfiado, sem jeito, quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer amor Se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Ivi, 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 Ivi Bruxelles, 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 Bruxelles Eu quero ir vindo, Bruxelles, 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 Bruxelles Eu quero ir vindo, Bruxelles, 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 Bruxelles Pois está fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Olha que foi só pecado o cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que é que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere firme e dói que nem Unhão Unhão Quando ele invoca até parece um peganá Geral Quando ele fere, fere firme e dói que nem Unhão Quando ele invoca até parece um peganá Geral Genésio Genésio A mulher do vizinho Sustenta Aquele vagabundo Venema com meu cavaquinho Pois se eu tô com ele Pois se eu tô com ele Encaro todo mundo Se alguém Pisa no meu carro Puxa o cavaquinho Pra cantar de gala Olha que foi só pecado o cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que é que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere firme e dói que nem Unhão Quando ele invoca até parece um peganá Geral Quando ele fere, fere firme e dói que nem Unhão Quando ele invoca até parece um peganá Geral E é paquinhoa Genésio A mulher do vizinho Sustenta Aquele vagabundo Venema com meu cavaquinho Pois se eu tô com ele Encaro todo mundo Se alguém Pisa no meu carro Puxa o cavaquinho Pra cantar de gala Olha que foi só pecado o cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que é que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere firme e dói que nem Unhão Quando ele invoca até parece um peganá Geral Gêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Geral, quando ele fere, fere firme, dói que nem Uia, quando ele invoca, me parece, pega na O seu amor É luz que nem riqueza asa do meu destino Clareza do tino pétala De estrela caindo bem devagar Oh, meu amor Viver é todo sacrifício feito em seu nome Quanto mais desejo um beijo seu Muito mais eu vejo gosto em viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor invade E fim O amor Era dividido Oh, meu amor Viver É todo sacrifício feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver, viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela a ti Por ser amor Invade E fim E fim E fim E fim Que bem que viu Bem te vi A sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento O vento diz Ele é feliz A águia quis saber Por que 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 Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor E bem que viu o vento e vi A sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol A chuva até o suor O vento diz ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago Maravilhosamente clara a água No lindo lago Maravilhosamente clara a água No lindo lago Que bem que viu, bem te vi, a sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por quais será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Que bem que viu, bem te vi, a sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por quais será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, 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 no lindo lago do amor Quais momentos eu passei Fui feliz ao lado teu Sabe aquela foto que eu te dei Ficou aqui comigo, foi tão bom Você deixar faz lembrar as nossas juras de amor Você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos Existe até hoje e é bom você lembrar Que ninguém te amou com tanta emoção Se eu errei Uh, 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 uh Você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos Existe até hoje e é bom Você lembrar Que ninguém te amou com tanta emoção Se eu errei A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você Tá na cara que você Não me esquecer Não me esquecer Tchau 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 Tchau